É um pai muito atento, reservado, mais atencioso. Às vezes até dá a impressão que ele conhece os nossos problemas, mesmo sem nós falarmos. Eu diria que ele é um indivíduo do gênero, é uma pessoa rara. É de poucas palavras, mas é muito atento e mesmo sem falar muito, nós sabemos que ele sente muito por aquilo que vê, aquilo que ouve. Então é uma pessoa muito sentimental e muito dedicada aos outros. Algo que me surpreende com relação à questão da cultura. Ele como gosta de cultura, está sempre atento àquilo que se passa. E às vezes surpreende-me, antes, quando há oportunidade, quando ele está à frente da televisão, por volta das seis e meia da tarde, está a haver programas virados para a juventude. E uma vez ou outra está a dar um videoclipe de um jovem assim, com uma música que ninguém está à espera, com uma pessoa daquela geração. Então vai falar, este jovem tem futuro, eu gosto da música dele, ele canta muito bem. E eu penso, é uma pessoa que continua a acompanhar as tendências atuais e que gosta não só daquilo que faz parte da sua geração atual. Por incrível que pareça, de vez em quando até aqueles cantores mais alternativos, nós ficamos espantados. Mas é uma pessoa que acompanha os tempos.